O suco de uva que acaba de chegar foi produzido na cidade de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. As garrafas viajaram mais de 400 quilômetros até chegarem intactas às mãos da cliente que encomendou o produto na cidade de Ijuí, na região noroeste do estado. Gostei muito do sabor do suco, um sabor bem natural da uva. E eu me interessei em adquirir o produto. Como nós temos a FEVAF, a Feira Virtual da Agricultura Familiar, eu me lembrei de olhar no site. Entrando no site, pelo nome da agroindústria, do suco, eu identifiquei o cadastro deles e o contato. A Feira Virtual da Agricultura Familiar, ou FEVAF, começou a funcionar recentemente, depois da pandemia causada pelo novo coronavírus. A página na internet está sob a responsabilidade da EMATER, do Rio Grande do Sul, e da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A FEVAF é um espaço que aproxima o consumidor com o fornecedor. Então, se eu desejar ter um produto de uma agroindústria lá da região do Bagé, eu posso estar entrando em contato com eles e tendo esse produto na minha casa. Isso facilita esse acesso e também nos possibilita ter acesso a alimentos de qualidade. Para ter acesso à lista de fornecedores, o cliente pode acessar a página na internet ou baixar no celular o aplicativo da FEVAF. O acerto sobre o pagamento e a entrega do produto é feito entre cliente e fornecedor. Me enviou o boleto e a nota fiscal antes de eu receber os produtos. E em seis dias eu tinha o produto na minha casa. Quem vai saborar esse suco vai ser eu, juntamente com a minha família, com meus filhos, meu marido. Isso vai enriquecer a alimentação. Então, é isso que a gente quer que tenha todos os dias na nossa mesa.